A gente abre essa edição de segunda-feira falando de uma operação da Polícia Federal que investiga fraudes no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Um advogado é considerado foragido pela polícia. Quem traz as informações ao vivo é a Mariana Boldrin. Boa tarde para você, Mariana. E apenas uma operação bancária, uma transferência, esse advogado colocou aí essa quantidade de milhões de reais na própria conta, foi isso? Oi, Michele. Boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha aí de casa. Exatamente. 5 milhões de reais que caíram direto na conta desse advogado. Esse advogado teve o mandado de prisão expedido, mas até o momento não foi cumprido e ele é considerado foragido da justiça. A gente vê imagens que desde o início da manhã, 60 policiais federais estão nas ruas cumprindo mandados de busca e apreensão de prisão, no caso, contra esse advogado. E sequestro de bens, como uma mansão e um condomínio de luxo, uma chácara, quatro caminhões e outros carros. Esse valor de 5 milhões de reais foi sacado por meio de documentos falsos e deveria ser usado para construção de casas no Piauí. Vamos ver o que diz o delegado da Polícia Federal sobre isso. Ele ingressou com uma falsa ação, numa falsa representação e usando documentos falsos e argumentos falsos, conseguiu que 5 milhões que estavam depositados numa conta judicial em Teresina, destinados à construção de casas populares naquela cidade, fossem transferidos para uma conta aqui do estado de Goiás, a priori uma conta judicial e depois foi transferido para a própria conta dele e da conta dele esse dinheiro foi pulverizado por várias outras. Essas diligências que a gente está fazendo hoje têm o objetivo de angariar mais provas, porque o fato principal em que esse advogado é responsável está bem materializado e definido nos autos, mas nós precisamos identificar para onde foi o dinheiro, para que a gente consiga ressarcir o dano causado por essa conduta. Exatamente, e esse advogado, Michele, na verdade, se trata de um ex-advogado, porque ele teve a inscrição da OAB já cancelada justamente por envolvimento em outras fraudes. Tá certo, Mariana. Obrigada pelas informações.